Oi, meus amores! Hoje eu vou compartilhar com vocês pernil assado no forno, que é uma delícia, gente, pra você preparar aí pras festas do final do ano. E também pra um domingo, né, um dia especial, você pode fazer também essa receita, que é muito saborosa. Eu tenho aqui dois quilos de pernil. Eu vou fazer dois quilos, porque aqui a minha família é pequena, né? Mas você que vai fazer aí pra bastante gente, pegue um pernil bem grande aí e use os mesmos temperos, mas em maior quantidade. Combinado, gente? Então, nós vamos começar aqui furando a peça do pernil. Fura de um lado, furando de outro. Não precisa furar muito, não. Um pouquinho. E vamos colocar ele aqui, nessa vasilha. E agora nós vamos lá preparar o tempero. Vamos reservar esse daqui e vamos bater o tempero. Preparar o tempero. Aqui eu tenho um copo de óleo, abaixo da risca. Esse copinho americano. Eu tenho esse tempero aqui, que tem cebola, tem alho, sal, pimenta, cheiro verde, que eu vou usar também. Mas se você não tiver o tempero pronto, você pode aí cortar a cebola, cortar o alho, né? Pra bater aqui junto. Eu vou colocar uma colher de sopa de tempero pronto. E eu vou deixar a receita do tempero no link na descrição do vídeo. Aqui eu tenho meio copo de vinho branco. Você pode comprar aquele vinho mais barato pra temperar. Aqui tem alecrim. Uma colher de sobremesa. Uma colher de chá de chimichurri. Uma colher de chá de limão pepper. O limão pepper você encontra nas prateleiras do mercado, na seção de temperos. Uma colher de sopa de colorau. Aqui tem um envelope de sazon pra carne. Sazon vermelho. É opcional. Se você quiser pôr, você põe. Vai dar bastante sabor. Aqui eu tenho duas folhas de louro. E meia colher de chá de pimenta calabresa. Pimenta calabresa. E vamos bater. Já bati bem aqui o tempero. Mais ou menos um minuto. E agora vamos despejar aqui em cima da carne. Olha que tempero bonito que ficou. Então, o sal eu não coloquei porque já tem um tempero lá. Que tempero que eu mostrei pra vocês. E agora vamos misturar aqui todo esse tempero. Vamos virar ela aqui várias vezes. Até pegar toda esse tempero. Vamos tampar. E vamos deixá-la aqui de um dia para o outro. E amanhã a gente volta pra preparar o nosso pernil. Meus amores. A nossa posta de pernil ficou marinando por toda a noite. Agora hoje nós vamos levar para o forno. Pra assar. Então, aqui está a nossa marinada. E vamos colocar na forma. Aqui eu tenho uma forma. Redonda. Você põe aí na forma que você tiver. Vamos forrar aqui com cebola. Rodelas de cebola. A cebola, além de não deixar grudar no fundo, queimar. Ela vai dar um sabor todo especial aqui no pernil. Vamos forrar tudo aqui. Vamos forrar aqui. Colocamos tudo. E vamos colocar aqui a posta do pernil. E vamos colocar toda a marinada. E vamos cobrir com papel alumínio. Um lado brilhante. Em contato com a carne. Vou colocar mais um pedaço. Coloquei duas folhas de papel alumínio. E vamos levar ao forno a 250 graus por aproximadamente uma hora e meia. E eu volto para mostrar para vocês. E o nosso pernil já está assado. Ficou no total duas horas no forno. Isso depende do tamanho do pernil e também do forno, né? Então agora eu já volto para mostrar para vocês. E olha que maravilha que ficou o nosso pernil. E olha que ficou gostoso, gente. Saboroso. E eu vou mostrar de perto para vocês. E olha só que delícia. Com uma farofa para acompanhar, gente. Olha só. Olha, bem assado. E suculento, gente. Suculento. E eu vou experimentar, né? Deixa eu pegar um pouquinho de farofa aqui. Estão servidos, meus amores? Gente, ficou muito bom. Bem assado, bem temperado. Suculento. Uma delícia. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Combinado, meus amores? E essa foi minha sugestão de hoje. Pernil assado no forno para você fazer aí no Natal, no Ano Novo e em qualquer data do ano. Combinado? E um beijão para todos. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. E eu amo vocês. E eu amo vocês. E eu amo vocês. Tchau, tchau.